O edital está na porta. Eu fui aprovado nesse último concurso, então, há pouco tempo eu estava como vocês, aqui, batalhando, brigando. Eu fiz o curso do TCM pós-edital aqui, no Seju, foi um bom curso. E eu digo mais, abriram, foram abertas, acho que 21 vagas, ou 22 vagas, para auditor da área jurídica no último concurso do Tribunal de Contas dos Municípios, o concurso no qual eu passei. Então, dessas 20 e tantas, 10 ou 11 foram preenchidos por alunos do Seju, tá? Isso é uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar, a gente não vê, assim, não estou sendo pago para falar nada disso. Eu fui aluno aqui, eu fui aluno de cabine aqui, então, eu sei o que eu estou falando. Grande parte das pessoas que estão lá comigo, eu já conhecia, então, a gente entrou uma turma que conhecia uma porrada de gente, porque muita gente fazia Seju, fez cursos, espaços, etc. Então, eu garanto que vocês aqui vão receber uma preparação boa, assim...